O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, conversou com jornalistas no Palácio do Planalto e, entre outros assuntos, falou sobre a sanção da lei da empresa simples de crédito. Vamos acompanhar. Agenda do Presidente. O Presidente participou hoje de manhã de um café com parlamentares do seu partido, o PSL, e recebeu posteriormente dois outros parlamentares em visita de cortesia, que foram os deputados Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, e o deputado Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul. Na audiência com o Sr. Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, este fez-se acompanhar de cerca de 30 grandes empresários da área de turismo, que vieram apresentar as potencialidades dessa atividade no nosso país ao Sr. Presidente. A delegação parlamentar americana tratou sobre importação de carne e trigo e eles viajaram para o Mato Grosso para verificarem logo essa capacidade neste mercado produtor. Vamos falar sobre reforma da Previdência, algumas perguntas. Nosso Presidente está bastante feliz e reconheceu o esforço do Parlamento para aprovação na CCJ da admissibilidade da PEC na nova Previdência. Vocês nos argueram com relação a redes sociais, o Presidente será sempre responsável pelas postagens nas suas redes sociais e, por consequência, da temporalidade dessas postagens. Com relação às pesquisas, o Presidente gostaria de iluminar-lhes que pesquisas são fotografias de momento e, já de algum tempo, ele as vê com certa necessidade de melhor aprofundamento. Hoje à tarde, alguns de vocês participaram da cerimônia de empresas simples de crédito e eu gostaria de discorrer com um pouco mais de profundidade. O Ministro da Economia, Paulo Guedes, participou nesta quarta-feira da cerimônia de sanção do Projeto de Lei Complementar 135-2018, que cria a empresa simples de crédito ESC. A proposta deve facilitar o acesso e baratear o custo de financiamento aos pequenos negócios, que representam cerca de 99% das empresas brasileiras e diminuirá a burocracia. A tendência é que seja ampliada a competição com os bancos. A sanção desse projeto de lei está dentro do escopo da política econômica do governo federal, de redução dos juros e ajudará a estimular os investimentos, o crescimento e a consequente geração de emprego. Vocês devem estar a observar que nós buscamos concentrar as mais diversas perguntas sobre temas de forma que as nossas respostas possam ser de entendimento e utilização pela maioria dos órgãos de imprensa. Então, naturalmente, eu sempre me coloco à disposição de vocês para o complemento e é o que eu faço agora. Boa tarde, Patavoz. Carla, era hoje do Valor Econômico. Tudo bem, Carla? Tudo bem. Primeiro, em relação a essa... O Caged saiu hoje com o Brasil fechando 43 mil vagas de emprego. Foi o pior mês de março desde 2017. Eu queria saber se o presidente comentou alguma coisa em relação a esse número do Caged. E aí, uma segunda questão. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão falou que ele vai à China durante dez dias agora, em maio já. Diante desses ruídos aí que estão havendo com o filho do presidente, e alguns deputados estão falando que essa viagem é inoportuna, porque poderia aumentar aí os ruídos entre o presidente e o vice. Queria saber se o presidente apoia essa ida do vice-presidente Mourão para a China nesse período de dez dias aí. Obrigada. A viagem do senhor vice-presidente está dentro do contexto da Cosban, e ela, naturalmente, é de conhecimento do senhor presidente da República. O Caged, o presidente, não me comentou. Boa noite, Porta Voz. Gustavo Maia, Jornal Globo. Bem, Gustavo. Hoje, o STF aprovou... É torcedor do Flamengo, Gustavo? Bahia. Bahia também ganhou o campeonato. Ganhou, ganhou. O STF aprovou hoje a lista tríplice para a nomeação do novo ministro do TSE. Queria saber se o presidente vai anunciar ainda essa semana, ou já tem um dia previsto para essa nomeação do presidente. E aproveitar também para perguntar por que esse café da manhã com os deputados não entrou inicialmente na agenda? Porque a gente ficou sabendo pelo senhor agora, na verdade, com deputados do PSL pela manhã. Eu tinha olhado na agenda agora há pouco e não estava, mas agora eu acabei de ver que sim. O café da manhã eu vou checar, provavelmente por alguma questão administrativa, a sua não inserção. Qual foi a tua outra pergunta? TSE. TSE, sim. Ontem, inclusive, nós havíamos comentado sobre a predisposição do nosso presidente de valer-se da lista tríplice que seria apresentada para análise e seleção desse futuro ministro. É dentro desse escopo que nós estamos a aguardar essa informação oficial para que o presidente possa, então, deliberar e decidir o momento desta informação. O microfone, por favor, Carla. Não, só para complementar, porque na lista, na verdade, ele tem que seguir os três nomes. E aí, a partir do dia 27, o Admar, ele sai do cargo. Eu queria saber se ele pretende nomear já, sim, na sequência, ou se o TSE pode ficar um tempo vago. Ele pretende... Não tenho essa informação, vou aprofundar junto ao senhor presidente. Boa noite, porta-voz. Carolina Vilela, da TV Band. Boa noite. Sobre aquela questão envolvendo o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, ontem o senhor chegou a dizer que o presidente queria botar um fim na divergência. Mas, logo após, o filho do presidente voltou a usar as redes sociais para criticar o vice-presidente Hamilton Mourão. Hoje, o vice-presidente disse que era preciso virar a página. O presidente comentou alguma coisa sobre esse assunto? Ele vai interferir? Vai pedir para o filho não usar mais as redes sociais? Porque é mais um desconforto criado ali, que está sendo visto como mais um novo desconforto. Nos parece que a declaração do senhor vice-presidente da República está alinhada com o pensamento do nosso presidente de olhar para a frente acendendo o farol de milha e evitar usar o retrovisor do nosso carro. Posso fazer só mais uma perguntinha? Só em relação à pesquisa, desculpa, porque o senhor falou que ele disse que é preciso aprimorar. Ele não ficou impactado porque a pior avaliação, de acordo com a pesquisa do início de governo, é entre todos os ex-presidentes. É qual o benchmark que você está utilizando para dizer que é a pior avaliação? Não, segundo a pesquisa. Benchmark de posições e tempos distintos não merecem ser considerados. Boa tarde, porta-voz. Jussara Soares, do Jornal Globo. Tudo bem, Jussara. Tudo e jóia. Porta-voz, vou insistir na questão das viagens. Está confirmada a ida? Ontem o senhor mencionou que o presidente poderia ir à Curitiba na sexta-feira. Queria saber se isso está... Mas foi cancelada. Foi cancelada. E na próxima semana, já tem alguma coisa? Tem uma previsão, me informaram agora e eu a confirmarei amanhã de uma ida a Ribeirão Preto. É isso, pessoal? Ribeirão Preto, segunda-feira. Mas seria na segunda-feira mesmo? É, na semana que vem é segunda-feira, não é isso? Segunda-feira, é isso. Tudo bem, porta-voz? Tudo bom. Tiago Molasco, da Record TV. Eu queria saber o que o presidente comentou mais sobre a questão da aprovação da admissibilidade na CCJ do texto da reforma da Previdência. O senhor falou que ele estava feliz, mas o que ele comentou? Quais foram os comentários do presidente sobre esse tema? Nós imaginamos que uma grande caminhada inicia-se, por certo, com o primeiro passo. E o primeiro passo da nova Previdência, esse passo já ocorreu no passado, com a estruturação por parte do Ministério da Economia, em consonância com as diretivas do nosso presidente. E o caminho continua a descortinar-se à medida que nós tenhamos a possibilidade de vencer os desafios que são temporalmente e localmente apresentados a essa nova Previdência. Naturalmente, ultrapassarmos esse momento na CCJ é de extrema importância para darmos continuidade, neste caso, sob a batuta do Congresso, deste estudo e deste aprofundamento, a fim de que no menor prazo possível nós tenhamos a nova Previdência aprovada. Então, é nesse contexto que o presidente se sente fortalecido e, eu diria mais, se sente reconhecido pelo nosso Parlamento, na medida em que o Parlamento está dando continuidade a esse processo que ele apresentou naquele primeiro passo. Boa noite, porta-voz. Henrikson de Andrade, do UOL. Eu queria perguntar ainda sobre a pesquisa. A pesquisa chama atenção porque no Nordeste a rejeição foi bem alta, foi de 40%. Então, a gente sabe que o Nordeste é uma região superimportante, por exemplo, no contexto da reforma da Previdência. Como é que o presidente avalia esse resultado especificamente em relação ao Nordeste? O presidente não me fez comentários pontuais, disse-me com muita veemência a questão de nós entendermos pesquisa como fotografias de momento. O presidente é da TVCNT. Tudo bem, gente? Muito bom, porta-voz. Porta-voz, algumas lideranças indígenas que estão participando do acampamento Terra Livre, aqui na Esplanada dos Ministérios, eles reclamam do fato de terem sido recebidos pela Força Nacional de Segurança e também pela questão da transferência da FUNAI do Ministério da Justiça para o Ministério da Família. Como é que o presidente está vendo essas declarações? Enfim. As questões de emprego da Força Nacional de Segurança são atribuídas naturalmente a essa força por meio do Ministério da Justiça após uma análise continuada de risco de vários e vários eventos. Os indígenas não foram recebidos, como você vocalizou, pela Força Nacional de Segurança. Ao revés, eles foram recebidos de braços abertos pelo nosso presidente, de braços abertos pelo ministro Santos Cruz, de braços abertos pela ministra Damares, porque nós entendemos a importância deles para a consolidação da nossa cultura e mais, por nós entendermos como o presidente vem reafirmando por diversas vezes, que o nosso indígena precisa ser valorizado ao extremo e ter a possibilidade de decidir de per si aquilo que melhor lhe parece. Oi, general. Aqui. Beatriz, da RedeTV. Tudo bem? Bem, Beatriz. Eu queria só entender, tem alguma cerimônia prevista sobre a revogação do horário de verão para amanhã? Qual é o formato disso? É a assinatura do decreto que revoga? O presidente participa? Beatriz, desconheço. Eu vou aprofundar e retorno para você. Não me foi informado sobre isso. Aliás, não estava dentro do escopo das perguntas. Por isso que eu lhe peço perdão de não ser tão assertivo agora. Soube só agora. Obrigada. Boa noite, porta-voz. Cláudia Bontempo, da TV Globo. Tudo bem, Cláudia. Tudo bem. Eu gostaria apenas, desculpe, de insistir nessa questão sobre essas mensagens na internet, saber que tipo de desgaste isso provoca, porque mesmo com a tentativa de pacificar e essas declarações de que haveria um ponto final, as mensagens continuam, continuam neste momento, inclusive, e eu queria uma avaliação do senhor sobre o quanto isso pode prejudicar a articulação do governo. Ok. Parece-me que esta é a primeira vez que você participa do nosso briefing, não é isso? Pelo menos agora, nesta fase. Então, eu vou ler a nota que ontem eu tive a oportunidade de fazê-lo do presidente, onde ele diz, de uma vez por todas, o presidente gostaria de deixar claro o seguinte. Quanto aos seus filhos, em particular o Carlos, o presidente enfatiza que ele sempre estará ao lado dele. O filho foi um dos grandes responsáveis pela vitória nas urnas, contra tudo e contra todos. É sangue do meu sangue, entre aspas. Em geração ao general Mourão, o presidente destacou que o general é o subcomandante do seu governo. Ele, o general, topou o desafio das eleições e terá sempre a consideração e o apreço eternos do nosso presidente. O presidente também ressaltou, de forma genérica, que quaisquer outras influências externas ao governo que venham a contribuir para as mudanças propostas para o Brasil, serão sempre muito bem-vindas. E, por fim, atendendo especialmente à sua pergunta, além dessas considerações, o senhor presidente da República evidencia que declarações individuais publicadas nas mais diversas mídias são de exclusiva responsabilidade daqueles que as emitem. Porta-voz, tudo bem? Daniel Werner. Tudo bem, Daniel? Como vai? São Paulo está bem? São Paulo está bem? Agora Brasília. Brasília? Você está aqui agora? Agora Brasília. Então, está bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Porta-voz, sobre reforma da Previdência ainda, o presidente da Câmara disse ontem que o presidente Jair Bolsonaro ainda precisa ter clareza sobre a importância da reforma para o país. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual que vai ser a atuação pessoal e governamental do presidente agora que a reforma vai para a Comissão Especial e se o governo já concorda em retirar da proposta as mudanças no BPC e na aposentadoria rural, como uma grande parte dos parlamentares já pede. A parte passada do nosso presidente, não de agora, desde o início do processo, desde aquele primeiro passo desta longa caminhada, vem sendo sempre no sentido de fortalecer a proposta que foi apresentada ao Congresso, aliás, pessoalmente por ele, e acompanhar ou desenrolar os estudos, os aprofundamentos realizados pelo nosso parlamento, colocando-se sempre à disposição para dialogar e esclarecer eventuais dúvidas, eventuais possibilidades de conhecer melhor o que nós estamos a propor. Então, dentro desse contexto, o presidente se coloca ao lado do nosso parlamento e fará de tudo para colaborar para a aprovação da proposta que inicialmente foi enviada. O presidente fará de tudo para que a proposta inicial seja aprovada. Porta-voz, uma noite, Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Fábio, Fábio. Tudo bem. Porta-voz, o presidente Bolsonaro, ele não tuita faz três dias. Ontem, também nem fez um tweet, por exemplo, poderia comemorar a aprovação da reforma na CCJ, né? Queria saber o que está acontecendo, se está mudando um pouco a relação dele com o Twitter. O presidente é responsável pelas postagens nas suas redes sociais, aliás, é uma pergunta que já me foi feita aqui mesmo nesse briefing, e eu gostaria de agregar à minha resposta, que é a temporalidade e o assunto, por óbvio, já que ele é responsável por essas postagens, é decisão dele. A gente está feliz com a aprovação da CCJ, que foi um ponto que você iluminou na sua pergunta, e hoje mesmo, às oito horas da noite, fará um prodiciamento em cadeia nacional, se posicionando em relação a essa vitória, que não é uma vitória do governo do presidente Jair Bolsonaro. É uma vitória de todos nós, é uma vitória da sociedade brasileira, que já reconheceu a importância da aprovação da Previdência para que gerações futuras possam ter, de fato, descortinada à frente delas a possibilidade de estabilidade econômica, bem-estar social, emprego, segurança, educação, saúde, que são pontos essenciais de uma sociedade bem construída. Paz e bem.